e a água sendo absorvida pronto, só isso aí deixa aí, agora eu vou botar nessas aqui que estão olha isso, olha olha como é que a água some olha que lindo, chovou perfeito agora eu vou botar nessas aqui que está com hidrofugante um pouco lá e um pouquinho aqui, eu não quero botar muito para a água não escorrer, tá bom? olha a água, a água vai continuar aí a gente vai botar mais um pouco nessa aqui para vocês verem nitidamente um minutinho, tá bom? como é que a gente tira lembrando que sempre vaza um pouquinho, né galera? se tratando de uma forma caseira, vaza mesmo eu já estou avisando, porque com certeza aqui embaixo vai ter vazado mas olha como é que é bem fácil de tirar tirei, tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês vaza um pouco, mas não tem problema não, isso aí é normal então o que a gente faz? tá vendo? O plástico possibilita a gente vir aqui e tirar olha que top aí, ó, tirei rebarbinha normal até as placas profissionais dar essa rebarba olha como é que vai ficar a face dela se você quiser uma face lisa você aplica um papel contact liso ou algo do tipo ó, ó, venho aqui, ó ou com carrilho, tá? ou com as costas da faquinha aqui, ó, tá vendo? fala galera o cara dele é do canal WDSC Pinturas e Efeito para mais um vídeo hoje e é top de linha hoje eu vou estar te ensinando a fazer uma placa 3D cimentícia, caseira isso mesmo utilizando cimento, areia e um pouco de gesso para estar misturando esses agregados que no caso vai virar isso aqui, ó entendeu? então eu vou estar te mostrando então no próximo passo eu já venho te mostrando como é que a gente chega nesses agregados para a gente fazer uma linda placa 3D cimentícia que vai ficar o que, mozão? coisa linda para esse agregado, tá? o que é o agregado que você vai estar utilizando, Dani? areia, tá? essa areia aqui é uma areia peneirada é uma areia lavada, né? como se diz aqui no Rio de Janeiro e eu peneirei eu vou entrar com três medidas, tá? uma medida de areia ó medida de areia uma medida de gesso, tá bom? uma medida de gesso ó uma medida todas as três medidas iguais, tá? ó uma medida de gesso e uma medida de cimento, tá bom? as três medidas iguais lembrando que a tua areia tem que estar seca para você fazer esse processo se tua areia estiver molhada a umidade da areia vai passar para o gesso para o cimento e vai endurecer a não ser que você for usar tudo no mesmo dia mas se você for fazer esse agregado para guardar areia tem que estar bem seca, tá? porque senão você vai ter problema de empedramento vai empedrar então já estou avisando para depois não falar que eu não avisei para fazer esse agregado e deixar guardado condiciona no lugar onde não tem a umidade que senão ele vai endurecer um exemplo tu fez é isso aqui deixou no lugar que vai pegar sereno ou algo do tipo vai dar ruim então deixa sempre no lugar em cima de um pallet tampa bem tampadinho e você vai ter esse agregado para você ir utilizando por muitos e muito tempo e agora o que eu vou fazer uma parte de cimento ó então fiz três partes iguais Denis, mas eu queria fazer muita quantidade eu queria fazer um balde desse tamanho mesma coisa você vai ter um balde de areia um balde de gesso um balde de cimento tá e o que nós vamos fazer agora nós vamos misturar esse agregado tá nós vamos fazer um produto só nós vamos bater bem é é todo 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 esse componente você pode estar utilizando uma luva uma colher igual estou utilizando aqui ó e mexer tá a gente tem que misturar bem a areia você pode se quiser também fazer é no chão como se estivesse traçando a massa tá não tem problema algum usa uma máscara aí se vocês quiserem então eu estou em um lugar aberto e eu faço isso aqui bem pouco então o que eu vou fazer eu vou misturar bem vou fazer uma mistura só e daqui a pouco vou vir mostrando pra vocês como a gente faz uma placa linda hidrofugada pra você estar aplicando na área externa quem me pediram isso foi vocês e a gente está aqui trazendo pra vocês beleza ó meu agregado já está aqui ó bem coisa linda olha só como é que ficou lindo tá vendo ó bem lisinho bem batidinho e agora como é que a gente vai fazer uma uma placa hidrofugada cimentícia hidrofugada tá vendo eu vou estar utilizando aqui ó o SOS concreto da Dry Leves você encontra ele no site www.escutoveio.com ele tem um rendimento bem grande serve pra viga baldrame serve pra argamassa serve pra cimento enfim pra todos os tipos de agregado que é entra cimento ele é adicionado junto no cimento tá bom galera então ó vai estar o link aí se você quiser tá adquirindo esse produto isso aqui é um hidrofugante impermeabilizante para cimentos o que que eu fiz ó minha água já tá pronta aqui com ele o que que eu vou fazer pra placa que eu vou utilizar eu já tenho uma medida tá eu tenho um copo de medida aqui ó vou achar aqui ó líquido e vem aqui e põe ó pras duas plaquinhas que eu vou fazer 400ml é o suficiente ó botei já a minha mistura com SOS concreto e agora o que que eu faço galera eu venho aqui ó e adiciono o meu agregado é como se eu estivesse fazendo uma placa de gesso mais cimentiça tá os agregados já tá todo pronto eu posso guardar aquilo ali ó e vou fazendo da mesma forma que eu ensinei pra vocês ó a gente vai colocando o agregado aqui né a matéria né o pó que eu fiz ó até brotar aqui em cima ó sempre como é que se dá o nome disso aqui mozão polvilhar polvilhar é isso aí ô palavrinha difícil eu vou polvilhando aqui ó o esse agregadozinho que eu fiz né de gesso cimento e areia e quando ele começar a aparecer aqui em cima eu paro de colocar olha só ó bem rápido ele já começou a aparecer tá vendo por que que o ponto é esse que eu vou ter uma placa bem forte tá galera eu não vou ter uma placa quebradiça eu vou ter uma placa forte ó apareceu aqui em cima eu deixo ele descansar aqui de 30 a 40 segundos lembrando quando a gente bater a química do cimento junto com o gesso vai fazer com que ele puxe rápido que ele endureça rápido então você já tem que tá perto da forma você bata e já despeja direto da forma já vibre que seca rápido tá bom então vou esperar absorver vou bater e vou mostrar pra vocês que forminha nós vamos estar utilizando ó depois de bater minha mistura o que que eu faço ó essas plaquinhas aqui vai tá no card aí como é que eu fiz é de EVA ela dá uma plaquinha bem linda de hexagono pronto palavra difícil danada da gota serena olha que misturinha linda tá olha que coisa linda que tá ficando ó tá vendo aí depois que eu botei um pouco o que que eu faço ó dou uma vibrada aqui ó olha que legal e boto o restinho aqui pra quem enche toda a nossa plaquinha pra quem enche toda a placa ó tá vendo se você quiser deixar passar um pouquinho a mais você deixa e depois você pode passar uma régua tá que não é meu caso aqui que eu faço na medida correta ó medida corretinha tá você vê que acabou tudo no meu balde aqui ó ó e a minha medida tá correta ó porque eu já tinha feito o teste antes tá bom galera sempre lava teu balde tá ó aí daqui a 20 20 15 20 minutinhos né depende do tempo ó a gente vai vir aqui vai desformar pra mostrar pra vocês lembrando que esse hidrofugante ele só age como hidrofugante depois da placa seca tá bom não adianta você tirar a placa daqui e botar debaixo da água que não vai resolver que a placa ainda tá molhada a placa precisa secar pra mostrar o poder de impermeabilização dela ó passou uns 20 minutinhos tá bom ó como é que a gente tira ó lembrando que sempre vaza um pouquinho né galera se tratando de uma forma caseira vaza mesmo eu já tô avisando porque com certeza aqui embaixo vai ter vazado ó mas olha como é que é bem fácil de tirar ó olha aí tirei tá vendo aquilo que eu falei pra vocês vaza um pouco mas não tem problema não isso aí é normal ó então o que que a gente faz ó tá vendo o plástico possibilita a gente vir aqui e tirar ó ó olha que top aí ó tirei a rebarbinha né normal até as placas é profissionais dá essa rebarba ó olha como é que vai ficar a face dela se você quiser uma face lisa você aplica um papel contact liso ou algo do tipo ó ó venho aqui ó ou com carrilho tá ou com as costas da faquinha aqui ó tá vendo eu tô aproveitando que ela ainda não tá 100% seca ó e faço isso aqui vou mostrar pra vocês como é que fica vou produzir algumas aqui ainda tá ó bem fácil aqui a gente ensina tudo galera só não aprende quem não quer tá só não ganha dinheiro quem não quer ó ó olha que plaquinha top isso aqui é as costas dela né isso aqui é a face dela olha aqui se você já quiser depois ela já tá hidrofugada tá só esperar secar se você já quiser colar ela aqui você vai ter um aspecto de cimento queimado tá você vai ter esse layout aí com cimento queimado mas eu vou ensinar uma pinturinha pra vocês bem fácil e rápido depois que ela aí secar e já já a gente volta vamos agora aguardar ela secar qual o tempo de secar já depende muito da tua região pode ser 3 dias 4 dias 7 dias então depende vou aguardar ela secar crua assim vou fazer um teste pra vocês que ela seca ela vai tá impermeável e vamos ensinar vocês uma pintura ó vamos lá falei pra vocês que eu ia testar essas duas estão sem hidrofugante essas aqui estão com hidrofugante e já estão secas tá bom já esperei 7 dias tá um pouquinho nessa aqui também vou botar até um pouquinho menos pra você ver a água sendo absorvida pronto só isso aí deixa aí agora eu vou botar nessas aqui que estão olha isso olha como é que a água some olha que lindo ó ó chuvou ó perfeito agora eu vou botar nessas aqui que tá com hidrofugante ó ó um pouco lá e um pouquinho aqui eu não quero botar muito pra água não escorrer tá bom olha a água a água vai continuar aí a gente vai botar mais um pouco nessa aqui ó pra vocês verem nitidamente ó e essa água vai ser toda absorvida tá dando pra pegar as três as duas lá e aqui ó vamos ver o que que vai acontecer chega pra cá pra você ver ó tá dando pra pegar as três que aqui a gente mostra a cobra mortinha e eu ainda aperto aqui não tem esse negócio tá vendo a água tá sendo toda absorvida ó normal e essa aqui ó não acontece nada ela continua no mesmo lugar bem coisa linda ó desculpa o barulho tá galera que nós estamos na beira da pista ó dá pra ver nitidamente essa água aqui já tá até sumindo ela ó ó ela começa a ser absorvida agora tu vai falar pra mim beleza Denis a face da placa tá hidrofugada e as costas da placa vamos lá ó vou jogar essa água aqui fora ó ó caiu lá no chão vou virar as costas da placa que geralmente hidrofuga é a película da frente ó joguei a água fora aqui ó essas aqui mesma coisa essa aqui já não tem mais água ó porque foi absorvida ó toda absorvida ó chega passou pra trás ó vou mostrar pra vocês essa aqui ó como é que a gente as costas da placa ó nas costas agora galera ó olha isso aqui e olha isso aqui ó tá vendo a água vai ficar aí por muito e muito tempo e essa aqui já tá até encharcada de água não tem nem como eu botar que ela já tá com muita água entendeu porque a placa é fininha né então ela tá com muita água já e essa aqui se você viu o produto tá dissolvendo aqui dá pra ver lentamente aqui ó tá vendo e aqui ela tá parada top de linha então o que que nós vamos fazer no passo seguinte a gente vai pintar pra vocês poderem tá vendo tá bom galera ó placa hidrofugada tá me desculpa que hoje é dia de jogo tá bom e aí solta fogos direto aqui ó placa hidrofugada se a gente for aplicar lá na área externa precisa impermeabilizar o que que eu vou utilizar como impermeabilizante é lasmente smart resina tá ela serve tanto pra aplicar sobre ó madeira concreto que é no caso a placa aqui ó lajes telhas pisos paredes é drywall gesso ardosa pedras decorativas e etc tá bom só que já que eu vou impermeabilizar minhas placas eu já vou dar uma tonalidade nela né que eu não sou bobo nem nada então eu já vou fazer uma tinta aqui ó pra mim fazer um efeito que vai ficar o que mozão coisa linda ó tá vendo peguei smart resina pigmentei ela com pigmento da cor que você achar melhor aí pra você tá a minha eu vou fazer uma base aqui e vou tá mostrando pra vocês que eu vou transformar essa pedrinha de concreto aqui né em algo bem legal ó o que que eu tô fazendo com isso eu já tô a placa já tá é hidrofugada agora eu vou tá impermeabilizando ela tá então eu vou tá dando uma camada agora por fora de impermeabilizante vou virar ela né e vou impermeabilizar toda ela tanto as laterais como o fundo da placa e ela vai tá bem top o bom dessa desse da smart resina que ela é um prime se depois você falar pra mim a tinta pega em cima pega se eu for colar ela na parede ela adere adere tá sem problema nenhum que ela tem a função de um prime também olha aqui uma única demão olha como é que cobre bem tá uma única demãozinha olha como é que eu já fechei bem minha peça aqui nossa deles eu não gostei dessa cor calma não julgo o livro pela capa tá bom espera aí que já já a gente vai tá trazendo uma tonalidade aqui em cima dessa desse contratom bem lindo então o que que eu vou fazer vou pintar essa plaquinha aqui e já já mostro o passo 2 pra vocês ó plaquinha seca tá pra gente aplicar na área externa sementiça vou ensinar vocês a fazer uma pintura bem simples ó vou tá utilizando o betume você utiliza o que você quiser tá bom detume uma estopa tá se você quiser mais claro você adiciona um pouco de água rádio no betume que tu vai deixar ali mais claro e olha como é que é fácil ó molha bem tua estopa aí ó e a gente vem aqui ó e vem ó criando um manchamento pra ficar com efeito amadeirado né mas aí você faz da forma que você quiser ó botei mais um pouquinho de betume aqui ó ó que top e aqui ó se eu quiser eu ponho as partes mais claras e as partes mais escuras tá vendo você que define a cor da tua peça ó olha que legal que fica ó ó tá vendo depois de sexo fica lindo e lembrando que se passar betume tem que depois entrar com a proteção tá porque se for botar em área externa exposto ao sol e a chuva ele desbota então aplicou betume você entra com a com a resina é a base de água um verniz pra você poder tá fazendo proteção tá que vai ficar super 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 coisa linda olha aí que top e depois eu ainda vou ensinar vocês a aplicar tá na parede com o que que a gente vai colar ó aí você passa da forma que você quiser você pode passar de lado tá vendo ó ó pra que os veios fica de lado você pode passar de frente aí você que sabe a forma que você vai passar vou fazer mais uma aqui pra vocês poderem tá vendo ó mas sempre que você for fazer uma faz todas no mesmo sentido tá bom ó se eu começar com essa de lado eu faço todas de lado ó ó ó que top parece que é complexo mas não é não galera bem facinho de fazer fica lindo tá depois do trabalho ó ó olha aí que top ó depois tu vê na parede tu vai achar incrível ó e bem fácil isso aqui pode chamar o maridão aí chamar o filhão todo mundo fazendo isso aqui você pinta ela todinha na parede na coocre e depois você vem fazendo isso e as beiradinhas deles a beiradinha você pode pegar aqui ó ó tá vendo e ó pra que na hora da junção lá não fique essa parte amarelada ó tá vendo então você faz tudo isso então vou dar uma adiantada nelas aqui e daqui a pouco volto entendeu galera eu vou ensinar vocês como é que cola claro que eu vou colar aqui depois eu vou tirar porque essa parede vai ser feita um outro efeito mas como o pessoal fica muito com dúvida com o que que cola como é que cola como é que tu faz olha aqui ó a placa cimentícia tá eu nem pintei pra vocês verem que é cimentícia tá ó aqui atrás ela ainda tá cimentícia e aqui atrás tá com a pintura eu vou montar um layoutzinho só pra que vocês vejam o que que a gente utiliza gesso cola tá se tratando de cimentícia eu posso colar com argamassa se quiser sim mas eu ainda acho que o gesso cola ele tem uma resistência bem legal tá e se eu for colar na área externa de baixo tá muita muita chuva muito sol aí você pode utilizar o argamassa C3 que também dá super certo claro que você vai ter um alinhamento tá da tua parede e você vai sair com ela alinhada tá ó a gente vem aqui ó bota a nossa aqui ó segura um pouco tá eu vou segurar aqui que estão uns 10 segundos ela já vai ela já vai ela segura tá que o gesso cola ele age muito rápido mas como a placa a placa cimentícia é um pouco pesada a gente tem que segurar um pouquinho aqui pra que ele possa dar tempo dele colar um pouco né devido a placa ser um pouco pesada se você quiser pra você não ter que ficar esperando segurando você pode bater um prego mas você vê que a placa já tá colada tá vendo então o que que eu vou fazer aqui me desculpa o barulho tá galera a gente tá na na beira da pista parece que na hora que a gente vai filmar as motopassa mas ó tá vendo aqui ó a minha já tá bem centralizada ó tá vendo tirei a mão ó já não cai mais filma aqui bem de pertinho pra ver que a placa não tá andando mozão ó que as vezes filmando de longe parece que a placa vai descer mas ó meu dedo tá aqui você vê que a placa não tá mais descendo tá vendo se ela estivesse descendo ela colaria no meu dedo é o poder do gesso cola tá ele cola bem rápido mesmo agora a gente vai ir montando os layouts o que que eu vou fazer eu vou adiantar vou montar mais um pedacinho aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que vai ficar esse desenho ó como é que já começa a tomar forma ó vou colar mais uma pra vocês verem aí vocês vão intercalando tá a cor clara com cor escura ó aí vocês vão colando aí de vocês ó aí segura sempre um pouquinho tá galera segura ela um pouco que é pra ela poder ficar ó tirou a mão ficou olha como é que ficou lindo tá vendo top demais então vou colar mais algumas plaquinhas e daqui a pouco trago a finalização pra vocês verem como é que tá ficando galera finalização do trabalho ó o espetáculo que ficou imagina essa parede toda fechada dessa forma vai lá mozão dá um requinte detalhe lá tá vendo as brechinhas que ficou se você quiser claro que quando você for colar a tua não vai tá na tonalidade já de amadeirado né você primeiro colar elas toda branca faz todo o rejuntamento se quiser que essa placa não precisa de rejunte e depois que você vai pintar tá aqui eu só simulei como vai ficar e eu pintei olha aí como é que fica lindo agora aqui eu finalizo com a resina acrílica base de água ou com verniz e fica lindo mas olha o desenho cara olha como é que fica lindo e quem chegar na tua casa vai achar que isso é madeira tá nunca vai achar que isso é uma plaquinha de concreto é sementícia no caso isso aí você pode fazer na tua área externa você pode fazer a fachada toda da tua casa imagina aí ter um muro com as paredes lateralmente branca olha aí se afasta um pouquinho mozão pra pegar com amplitude olha aí tá vendo o destaque que deu a lateral branca com essa parede de tom amadeirado fica super 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 coisa linda então se você gostou aí ó crava o dedo nesse like compartilha o vídeo se inscreva no canal diz que nota você dá pra esse trabalho vocês me pediram uma placa sementícia pra área externa e aí tá tá bom um abraço a todos fiquem todos com Deus e essa plaquinha sementícia ficou o que mozão coisa lindíssima valeu galera galera